Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química e esse é mais um exercício da nossa série Estuda Mais Responde, que é a série aqui do canal onde você faz uma pergunta de química pelos comentários e eu respondo ela em uma videoaula assim como essa. Se você também quiser participar dessa série enviando questões de química para a gente, é muito fácil, é só você ir até os comentários deste vídeo ou de qualquer outro vídeo do canal Estuda Mais e comentar hashtag química e logo depois escrever sua questão para que eu possa respondê-la. Você pode também mandar o seu nome caso no YouTube, aí na sua conta do YouTube ele não esteja aparecendo. Assim quando eu gravar a sua aula eu vou dizer quem foi que mandou a questão, belezinha? Então vamos começar aqui uma questão que foi enviada pelo Alex Vicente e diz o seguinte, uma solução foi preparada dissolvendo-se 200 gramas de sal em 0,8 quilogramas de água. Determine o seu título e a sua porcentagem em massa dessa solução. Então beleza, olha só, a gente tem uma solução, isso significa que a gente tem uma mistura que é homogênea. Lembre-se disso, tá? Solução é uma mistura homogênea. Ah, professor, o que é uma mistura homogênea? É uma mistura que só tem uma única fase. Quando a gente olha aqui para essa mistura, a gente não observa duas coisas diferentes, embora existam duas coisas diferentes aí dentro, né? A gente só tem uma única fase aqui. Mas aí dentro a gente tem duas, pelo menos, duas substâncias. Uma dessas substâncias é o que a gente chama de soluto e a outra é o que a gente chama de solvente. Nesse caso, em questão, o soluto é o sal. A gente não sabe nesse exercício que sal é esse, tá? Mas temos um sal aí. E o nosso solvente é a água, tá? Então eu tenho o meu soluto e eu tenho o meu solvente. Se eu quiser descobrir o meu título, eu preciso saber qual que é a massa do meu soluto sobre a massa da minha solução. A massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, pois os dois juntos dão a solução, né? Então como que a gente vai descobrir isso? A massa do soluto eu represento por M1. Eu coloco esse número 1 aqui sempre que eu quero falar do soluto. E a massa do solvente como M2, beleza? Agora, quando eu quero falar da massa da solução, eu trato apenas como M. Não coloco índice nem 1 e nem 2. Eu só coloco o M mesmo, beleza? Olha só. Então aqui na nossa fórmula, não esqueçam. Para mim descobrir o título, eu preciso saber a massa do soluto e a massa da solução, que é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. O que acontece é que nesse caso, a gente tem aqui a massa do soluto, que é de 200 gramas, e a massa do meu solvente está de 0,8 quilogramas. Eles estão em unidades de medida de massa diferentes. Um é 200 gramas e o outro, o M2, é 0,8 quilogramas. O que a gente vai precisar fazer? Primeiro, a gente tem que deixar com que essas unidades sejam iguais. Eu posso pegar a massa que eu tenho aqui do meu solvente e multiplicar ela por 1.000. Por quê? Quando eu pego uma unidade que está em quilograma e multiplico ela por 1.000, eu encontro essa mesma unidade, só que agora em grama. Então, olha o que acontece. 0,800 vezes 1.000, olha só o que acontece. A vírgula vai andar 1, 2, 3 casas para a direita e eu vou cortar a vírgula aqui. Esse zero aqui deixa de ser válido e aí eu vou colocar dois zeros aqui nesses vãozinhos que abriram. Então, 800 vai ser o valor de 0,8 vezes 1.000 é igual a 800. 800 o quê, professor? 800 gramas. Afinal, a gente está fazendo uma conversão de quilograma para gramas. Então, eu tenho que a massa do meu solvente é igual a 800 gramas. Para mim, descobrir a massa da solução ficou fácil. Título é igual a massa do meu soluto, que era de 200 gramas, dividido pela massa do soluto, 200 gramas, mais a massa do solvente, que são 800 gramas. Bom, a massa da solução, 200 mais 800, que vai ser igual a 1.000 gramas. Então, eu tenho aqui 1.000 gramas como massa da solução e a massa do soluto, que era de 200 gramas. Para mim descobrir o título, a gente vai fazer uma divisão. 200 dividido por 1.000. O grama vai cortar com grama. Título é uma unidade adimensional, não tem unidade de medida. 200 dividido por 1.000 é igual a 0,2. Então, esse valor aqui é o título que o exercício estava perguntando para a gente. Eu já vou colocar um corretinho aqui para vocês verem que essa é a resposta. Só que a questão não pede só título, ela pede o título e a porcentagem em massa. A porcentagem em massa, a gente também pode chamar de título em porcentagem. Seria eu pegar o título em porcentagem, que é igual a porcentagem em massa, é basicamente o título vezes 100. Então, eu só vou pegar título em porcentagem é igual... Qual é o meu título? 0,2. Multiplicado por 100, isso vai dar quanto? Bom, 0,2 vezes 100, a vírgula vai dar uma ou duas casas para cá, vai dar 20. Então, eu tenho que o título em porcentagem ou porcentagem em massa é igual a 20%. E essa daqui é a segunda resposta da segunda pergunta que o exercício fazia para a gente. Então, o título é 0,2 e a porcentagem em massa é 20%. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua atenção. Se você gostou da nossa videoaula, se gosta desse estilo de vídeo que a gente faz por aqui, então é só você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, pois assim você poderá ver sempre vídeos novos que forem surgindo aqui pelo canal, beleza? Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo. Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online?